Bom, vamos ver aqui a primeira informação do Alivaldo, é comentando justamente esse decreto de emergência que foi assinado pelo governador Wellington Dias. Alivaldo, emergência em 33 municípios por causa da seca. O decreto foi assinado na semana passada, publicado no Diário Oficial da União na última quinta-feira, dia 17, e tem uma vigência aí de 180 dias. O governador argumenta que o decreto levou em consideração a irregularidade na distribuição pluviométrica ocorrida no estado, em especial nos aglomerados dos territórios Serra da Capivara, Vale do Canindé, Guaribas, dos rios Piauí e Itaueira, bem naquela região sul que é sempre a mesma do semiárido a mais atingida pela estiagem, Alivaldo. Não choveu o suficiente? Pois é, é uma região que historicamente chove pouco, é o semiárido piauiense. Mesmo num ano aí de chuvas abundantes, chuvas regulares na maior parte do estado, mas sempre fica no semiárido uma chuva abaixo da média histórica. E não poderia ser diferente esse ano. Eu diria até, Nádia, que esse é um decreto anual. Só muda de um ano para o outro a quantidade de municípios. Só muda a data, o ano que atualiza, e a quantidade de municípios. Eu acho até que esse ano foi uma quantidade menor de municípios, 33. No ano passado, para você ter uma ideia, nesse mesmo período, foram 60 municípios, o dobro praticamente, em estado de emergência. Bom, emergência significa exatamente o quê, né, Alivaldo? Para as pessoas em casa ainda continuarem entendendo. Explica que vai ser encaminhado, esses decretos serão encaminhados para a Defesa Civil Nacional, para ajudas emergenciais, socorro emergencial, mas também transfere para a Prefeitura algumas atribuições importantes, que permitem, por exemplo, maior agilidade do socorro a vítimas, ações mais para abastecimento d'água, agilidade com relação a compras públicas, com dispensa de licitação, enfim, torna mais ágil o processo administrativo e abre um caminho para socorro federal. Para ajudar, né, mais rapidamente essas famílias atingidas pela SICA.